O governo vem realizando reuniões e seminários sobre as reformas trabalhista e previdenciária para ampliar o debate em relação às mudanças na legislação pertinente a essas áreas. Mas a população ainda tem dúvidas sobre os impactos da reforma trabalhista. Meu nome é Edivaldo Rodrigues e eu gostaria de saber que após a reforma trabalhista como fica a situação dos funcionários, se é obrigatório ou não dividir as férias. Eu sou Ericklis e eu queria saber como vai ficar a jornada de trabalho depois da reforma trabalhista. A resposta para essas e outras perguntas está disponível no portal brasil.gov.br barra trabalhista. Ao acessar o endereço, a campanha Modernização Trabalhista apresenta quais os direitos que serão mantidos para todos os trabalhadores. Férias e décimo terceiro, FGTS, seguro-desemprego e licença-maternidade são conquistas preservadas. A burocracia também é assunto da reforma e trabalhos como os terceirizados terão salvaguardas previstas. A campanha apresenta ainda a evolução dos direitos do trabalhador. A proposta da reforma regulamenta modalidades de trabalho em casa, os home office, que serão acordados previamente com os empregadores. Como perguntou o Edivaldo, o parcelamento de férias não será obrigatório, mas poderá ser feito em até três vezes. Já a jornada diária, após a aprovação da reforma, poderá ser de até 12 horas. Confira outras informações no endereço brasil.gov.br barra trabalhista e informe-se.